E aí gente, hoje eu vou mostrar para vocês, olha aqui, deixa eu colocar aqui, são os docinhos que eu recebi, só que eles são antigos, quer dizer, isso aqui foi feito agora, não é daquela época, e vem mais, é que eu comi. Essa daqui, peraí, hum, hum, gente, isso aqui, na verdade, é tipo de uma bolacha, água e sal, né, não sei se era mesmo, parece, que tinha uma outra bolacha, desse tipo, que era tipo maisena, Mas, e aí é que é engraçado, essa bolacha, ela é salgada, aí junto com doce, vira isso, muita gente hoje em dia diz que é, o quê? Isso aqui, eles falam que é marshmallow, não é marshmallow, marshmallow é bem diferente disso aqui, isso aqui é a Maria Molly, O pessoal mais novo falou assim, ah, é marshmallow, que massa, marshmallow, nada, é muito diferente o sabor, né, então vamo lá, Então vamo lá, entada que massa, Hum, 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 O gosto, é muito bom, É mentira! E olha aqui, gente, eu não gosto de Maria Molly, mas assim, hum, hum, é, tá bom, o pessoal vai falar assim, William, o que é Maria Molly? Eu não sei do que é, fez Maria Molly, mas não é marshmallow, Gente, isso aqui é uma polêmica, sabe, Porque parece que, não sei se houve uma ordem judicial, ou o que foi, De trocar o nome desse doce, porque esse doce se chama Teta de Negra. Eu não sei, não sei como ficou, ou se mudaram, não sei que teve um bafafá com isso, Como é um doce antigo, acho que ficou por isso, não? É verdade! Ele, ele é chocolate por cima e Maria Molly por dentro, não é isso aqui, Ah, eu tô engasgando, Ela não é marshmallow, tá, gente? Hum, hum, é muito gostoso, E aqui embaixo, tem uma bolachinha, Tipo, eu fio, eu fio, eu fio, eu fio, Como é que é? Não sei, hahaha Você parece burro? Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara, nunca vi. Ah, cês sabem o que eu quis dizer? Não, não entendi foi nada, hahaha Agora, Gente, Tinha um doce, Antigamente, de uma marca, Que chamava, Quem sabe, quem sabe, quem sabe, Não, DANTOP! Isso se popularizou demais naquela época, Eu não sei, Se existe ainda a marca DANTOP, Mas ela ficou conhecida como isso, Esse não é a Maria Molha, É tipo de um... Esse acho que é o mais próximo do marshmallow, Me parece um chantilly, Ele lembra um marshmallow mole, Mas é um chantillyzinho mais duro, É extremamente gostoso, Tinha uma coisa que o pessoal fazia, Só que eu não posso falar, haha, Eu não posso falar mesmo, Porque virou uma piada bem de mau gosto, haha, E aqui é a bolachinha de UFO, Eu adorava, E era caro, DANTOP era caro, O pessoal mais velho vai lembrar disso, E se lembrar daquilo que eu falei, Que não pode falar, Fica quieto, Não escreve nada não, haha, Falou? Então, é isso, Vamos continuar, Então galerinha, Tudo bem com vocês? Lembram dessa balinha aqui, A soft, Que era a balinha assassina, Quantas vezes, A gente quando criança, Não chupou essa balinha, E ficou engasgado, Muitas vezes, E olhem só uma coisa, Ela voltou, A soft classic, E vamos experimentar, Vamos experimentar, Para ver como que é, Eu já fiz essa prova, Uma vez, Mas eu vou fazer de novo, Para vocês, Tá bom? Porque não viram, Beleza? Vamos lá, Então galerinha, Aqui eu gostava mais dessa roxa, Quando eu era pequenino, Então vamos ver, Vamos abri-la, Agora, A embalagem, Continua a mesma, Não mudou, Então vamos abrir, Aqui, Olha a balinha, Ela está um pouquinho diferente, Que se vocês forem ver, Se vocês forem ver, Aqui ela não tem aquela coisa, Côncava que tinha antigamente, Que segundo que eu fiquei sabendo, Essa balinha foi feita, Para não ter aquele problema, Que aquilo fazia escorregar, Para a garganta, A chá, A chá, A chá, A chá, E agora você acredita? A chá, A chá, Ela é bem gostosa, Mas, Não tem, Aquele sabor da soft, Mas é boa, Bom para matar a saudade, E essa realmente, Não vai matar a saudade, Não vai matar você não, Porque, Ela é bem difícil de engolir, Hehehehe, 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 Galerinha, Lembram dessa bala aqui? Nossa, Era bala de eucalipto, Vendia em todo lugar, Que lugar, Meu, Era muito legal, Você vinha comprar, E, Toda vez, Eu estava comendo essa balinha, Geeeeeeente, Olha aqui, Que voltou, Ela voltou, Eucalipto, Voltou, Aaaaaaaa, Aaaaaaaaa, Ela voltou, Ela voltou, Ela voltou, Só que, Uma embalagem maior, Tem a pequenininha, E tem essa maior, Vamos testar o sabor, Pra ver se é a mesma, Que é aquela de, Eucalipto, Ela é meio durinha, Não sei se vocês lembram, Né? Vamos ver, Aqui ó, Eu acho que ela está um pouquinho mais clara e eu lembro que era um pouquinho mais escura Vamos ver Se eu me engano Ela é meio durinha, parece uma gota Nossa é boa É boa, é boa Meu Deus é boa Que saudade, que saudade, que saudade, que saudade Meu, nossa que bom cara, nossa Demais, aconselho Aconselho vocês a comprarem isso aqui Beleza? Música Outra coisa que eu achei Lembram disso? O guarda chuvinha Ele é feito com aquele chocolate hidrogenado Vamos ver se continua Eu quando era pequeno Eu adorava isso aqui Que merda! Mas eu peguei conforme fui crescendo Eu perdi um pouquinho o gosto pelo chocolate hidrogenado E que está bem difícil de abrir isso aqui Nossa, está igualzinho Essa boca Passa Passa Hahahaha 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 Ficou bonita Hahahaha 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 Eu não consegui Eu sempre perdi a pontinha aqui ó Já foi a pontinha pro saco Estadíssimo Nè? Hahahaha Hahahaha Estadíssimo Está bom Hahahaha Tchau Estadíssimo É chocolate hidrogenado mesmo Ou seja Não é chocolate Mas é bom É bom Eu gosto Mesmo ser hidrogenado eu gosto Gente lembram disso aqui É a bolinha Até a ternura Aqui ó Então É chocolate hidrogenado também Eu vou abrir aqui Vamos abrir Eu tive que ir Num lugar na Lapa Pra achar Porque Você vai em vários lugares Você não acha esse tipo Tem que ver naqueles lojinhas que ainda vendem Esse tipo de doce Olha que massa Hum Hidrogenado também Mas é bom É bom Tem gosto de infância Ele me elogiou Só que agora eu estou ensatalhando Claro que eu estou melhorando Todo dia eu estou rindo Eu também Nossa é bom Pessoal lembra disso Tudo bom Tudo bom Eu amo isso aqui Doce de abóbora Dizem que é feito com batata e gosto de abóbora Mas Que tem a de batata E tem essa de abóbora Não sei se as duas são feitas com abóbora Dizem que é Mas Vamos ver E eu amo essa de abóbora Ó Ai bati na câmera Ó E eu amo essa de abóbora E eu amo essa de abóbora E eu amo essa de abóbora Que gosto de infância Meu Deus Esse aqui é um docinho que ainda continua em vários lugares Eu vi até em restaurante meio chique vendendo Né Junto no caixa Sabe Muito bom Galerinha Vamos para a última prova Do último doce Que eu comprei Vocês lembram Disso aqui Gente Eu amava essa casquinha aqui Vamos ver O gozado que eu me lembro Quando eu comia Esse tipo de doce Não vinha embalado não Desse jeito Com esse plástico Era solto mesmo Era Umas coisas meio loucas Inclusive gente Vou colocar a imagem aqui De como eram Onde ficavam esses doces Dá uma olhada Pum E vocês vão ver Se vocês forem ver É tudo jogado Não tinha higiene não Não tem essas coisas de hoje não Era tudo jogado lá Às vezes a gente vê um baratinha passando E a gente comenta Né Nossa Ela mesmo Então vamos ver O gostinho da casquinha Meu Deus Meu Deus do céu Essa casquinha Nossa Quanto tempo Não como isso Gente Essa casquinha é maravilhosa Eu queria comer isso aqui Só casquinha Todos os dias Só casquinha Nossa Ela é maravilhosa O recheio Estraga um pouquinho Minha casquinha é maravilhosa Então é isso aí galerinha A prova dos doces Espero que o pessoal tenha gostado E relembrado Que eu gostei muito Inclusive porque eu estou comendo Então é isso aí Terminar o vídeo Não esqueça de dar aquele like legal Não esqueça de se inscrever De compartilhar E fala para os meus amigos Lembra desse doce legal Vocês encontram em alguns lugares Né Em bairros Assim você encontra Beleza Então Vou terminar Tomando Uma novidade que saiu Né Ao invés de falar do passado Vamos falar do presente E algum tempo atrás Já saiu Essa Coca-Cola Café Expresso Né E eu já tomei Algumas vezes E eu gostei muito Porque Café com Coca-Cola Nossa Foi a melhor coisa Que eles inventaram Nos acompanhem Em outras aventuras Inclusive No retro Anos 60 70 E 80 E no nerd Nos desafios Nas nossas matérias E tudo mais Se você tiver uma sugestão De alguma coisa Que você queira Que passe Anota aí tudo Sabe E vamos lá Beleza Falou gente Um abração E eu vou comer 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 Hum Antigo Novo Antigo Novo 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 Novo